Atenção, atenção, freguesia! Aqui tem frango assado, frango assado BBB, bom, bonito e barato! Não deu tempo de fazer o almoço? Alô, dona de casa! Alô, chefe de família! Compre frango assado barato aqui com a gente! Venha pra cá, fique à vontade! Aqui tem preço baixo, qualidade e bom atendimento! Frango assado da melhor qualidade, por um precinho super especial, você encontra aqui com a gente! Frango assado bonito, frango assado graúdo, frango assado de qualidade, por um precinho super especial! Mas é um frangão! É isso mesmo! É um frangão assado, por um precinho super especial! Frango gostoso, gostoso, gostoso! Hum, que delícia! Você nunca provou nada igual! Venha conferir aqui! Não passe vontade, passe aqui e compre frango! Frango assado é aqui mesmo! Não deixe para amanhã o frango que você pode comer hoje! O frango mais bem temperado da região! É só aqui! Venha conferir!